Estamos recebendo o secretário do meio ambiente de Sorocaba, o engenheiro agrônomo Clevson Ribeiro. Muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui também dentro da nossa programação dos 20 anos da Cruzeiro FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Maria Helena, bom dia a todos. Para mim é uma felicidade estar aqui nesse ambiente, informal praticamente, e principalmente com você que é uma pessoa que eu admiro. Obrigada. E com certeza a gente fica contente de poder falar um pouco de meio ambiente e com a sensibilidade que você pode imprimir aí para as perguntas para a gente. Pois é, né? Sorocaba é a cidade da biodiversidade e está construindo uma praça especial para demonstrar às pessoas essa biodiversidade que a cidade possui. É uma riqueza para uma cidade com 361 anos ter esse título, não é mesmo? Com certeza. Dentre os vários projetos desenvolvidos na secretaria, um deles que a gente tem apostado muito é nessa questão da biodiversidade. Então é importante se lembrar para as pessoas que a gente está localizado numa região onde dois biomas importantes brasileiros se encontram, na verdade, que é o Cerrado e a Mata Atlântica, chamada Mata Atlântica. Então isso cria essa possibilidade de uma grande biodiversidade. Obviamente numa cidade como Sorocaba, uma cidade grande, né? Boa parte dessa biodiversidade já foi, de certa forma, eliminada pela introdução da cidade. Mas, por outro lado, o fato de a gente ter aí uma diversidade étnica na cidade também, né? As pessoas vêm de outras regiões do país e acabam trazendo espécies vegetais de seus locais de origem. E por esse motivo também a gente tem dentro da cidade uma grande biodiversidade. A gente tem dentro da cidade uma grande biodiversidade.